Oi gente tudo bem com vocês gente no vídeo de hoje eu trouxe essa caixa de lápis aqui chama like eu acho que é like né essa caixa de 36 cores de plástico formato sextavado e por incrível que pareça essa caixa aqui foi mais cara que os lápis da multicolor eu acho que deixa eu ver aqui foi R$14 eu paguei nessa caixinha aqui de 36 cores eu comprei no Shopee e eu comprei com a curiosidade de saber se lápis é bom ou não é né então a gente vai ver aqui junto eu não confio muito quando já tem esse nome aqui lápis de cor de plástico então eu já fico com medo porque eu nunca encontrei um lápis de cor de plástico bom é a caixinha bem bonitinha tem esse desenho da vacina aqui aí aqui atrás tem a tabelinha de cores né deixa eu ver onde ele é fabricado ele é fabricado em Curitiba no Paraná ah não mas ele é aqui tá cidade industrial Paraná mas origem China não entendi muito bem bem mas é isso ó eu fiz a tabelinha de cores dele tentei forçar aqui o máximo para sair uma um pigmento mais escuro mas já era mais basicamente o que eu esperava né então eu só vou fazer um colorido aqui rápido de algum peixinho só para mostrar para vocês como que o lápis ele se comporta no papel e para saber se pelo menos dá para fazer alguma mistura de cor né então bora lá eu vou pegar aqui é vou pegar aqui esse peixinho aqui que tá pela metade porque eu não quero não quero gastar muito com o lápis que eu já basicamente espero resultado muito bom então é isso eu vou começar aqui com esse peixinho e ele até tem um pigmento bom e até que solta assim por ser de plástico solta mais pigmento que os demais mais vamos colocar aqui e aí 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 Amém. Certo, agora eu vou pegar um amarelinho. O amarelo foi um dos que eu achei mais bem pigmentado. Certo, agora eu vou pegar um amarelo. Nossa, ele esfarela bastante essa ponta. Eita. Vou até pegar um pincel aqui. E arranja fogo ele pra ficar soprando. E aí 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 hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar um like aqui no meu vídeo, de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais, deixo um abraço e um beijo no coração de cada um, tchau, tchau